Fico ansioso pra chegar o mês de julho Quando eu preparo meu carro pra Romarinha Dou um repasso no chumaço, na chaveira Olho as cangas e as correias, um reparo no cocão Olho no pasto minha boia da carreira Vejo perto da porteira o brioso e o boi-barão Meu pensamento se eleva ao Deus divino Pra livrar do meu caminho o perigo do estradão Meu velho carro cantando Transmite amor e alegria Cortando o chão na estrada Vou a passo lento nesta Romarinha Meu velho carro cantando Transmite amor e alegria Cortando o chão na estrada Vou a passo lento nesta Romarinha Quando distante o sol deita no poente Me avisando que é hora de descansar Solto no pasto minha boiada cansada Toda empoeirada do pó que vem do chão Acendo fogo numa trempe improvisada Junto à beira da estrada e preparo a refeição Descanso um pouco e rezo pra Virgem Maria Pra ser minha estrela guia nesta santa devoção Meu velho carro cantando Meu velho carro cantando Transmite amor e alegria Cortando o chão na estrada Vou a passo lento nesta Romarinha Meu velho carro cantando Transmite amor e alegria Cortando o chão na estrada Já vou a passo lento nesta Romarinha E quando chega o quarto dia da viagem Eu já escuto longe o sino gemer Traz a certeza que estou perto de trindade Uma felicidade invade todo o meu ser E quando vejo lá no alto o santuário Imponente iluminado no seu formato de cruz Dou glória a Deus e também ao Santo Espírito Louvado seja bendito sempre seu Filho Jesus Meu velho carro cantando Meu velho carro cantando Transmite amor e alegria Cortando o chão na estrada Vou a passo lento nesta Romarinha Meu velho carro cantando Transmite amor e alegria Transmite amor e alegria Cortando o chão na estrada Vou a passo lento nesta Romarinha Cortando o chão na estrada Cortando o chão na estrada Vou a passo lento nesta Romarinha